E aí? Marca aí, Jabazinho. Nada, tô com vocês, só marcar. Aonde vocês for, vou lá. Vira isso. E aí a mensagem aí que a gente manda aí? Vai aqui na fábrica das coisas aqui da... Depois segura aí, já que eu vou te buscar. Só terminar a partir daqui e tomar um banho aí, gente. É terminar no mínimo duas, parceiro. Vou dar um cheiro ali, Jabazinho. Por isso que irei me ausentar. Tá certo? Vai dar pra levar uma luz aí. Vou aproveitar, aproveitar. Relaxa, relaxa. Provavelmente eu volte. Mas aí provavelmente a noite tu já vai estar dormindo. Provavelmente. Queria eu trabalhar num horário convencional. Eu trabalhava num horário de sair oito horas, nove horas eu já tava em casa. Eu só achei que em casa quase onze horas, pô. É aquela velha história. Trabalhar... Pra comprar suas coisas. Trabalhar é claro, é triste. É, é, pai. Vou fazer o upgrade no meu PC agora. E aí... Agora que eu preciso mesmo. Trocar a placa de vídeo dele. Vou comprar uma placa mãe, aumentar a RAM. Tudo que eu tenho direito. Tá certo, tem um cara aqui. Matei um aqui. E aí... Esse é o ult é o melhor. E aí... E aí o cara aí, chegando aí. Acabou. Vou tomar uma galagem, vou tomar uma galagem. Eu quero essa duas aqui, acho que é uma melhor que essa aqui. Então, vamos voltar aqui, parceiro. Volta aqui. Ei, pô. Essa música é muito foda. Essa música é muito foda. Ei, essa música é muito foda. Vai, é sério. É, pô. Cadê o bar mesmo, hein? Meu irmão, que diabos que o bar foi... Ah, acho que ele caiu, cara. Fui ele. Foda-se. Então, bora. Acho que é aqui embaixo que tá o... Voltei, voltei, voltei. Ih, cara. Eu não disse que ele... Ó, tem cara que viu o javazinho. É que eu fui prender o cachorro, que ele disse. O que mais latia tava lá de fora, tava só latindo. Aí tu bota ali na casinha dele. Ah, é que tu tem que fazer isso agora, pô. É. Pô, de 40 minutos o cachorro latindo aí, pô. Pô, mas eles têm uma casinha, tipo, casinha ou tipo uma prisão? Só por curiosidade. Não, pô, uma casinha. E o quintal todo lá pra eles. Eu só fui levar eles pro quintal. É porque eles tavam lá do lado da frente. O cachorro tem mais espaço que o bar, pô, que aí. Não é, pô, o café é o Chico, pô. Tem cara que... Pô, mas tu tá longe pra caralho, viado. Ah, eu já matei. O cara luteou, foi pra mim, pô. Ah, neném. Bola um, bola nele lá, bola um nele lá. Pô, tu vai trabalhar. E os amiguinhos dele tão vindo aqui, loucassos. Bola um, bola um, onde ele tá lá. Vendo aí, vem. Se tiver só uma... Não. Se tiver só uma fendinha, era bom, hein. Boa. Eita porra, quase que eu morri pra esse aqui. Eita porra, então de Rocket. Que rapaz. Nossa, ainda dei... Eu deitei outro aqui ainda, ó. Mas acho que ele ia conseguir ressar o safado. Ah não, finalizei. Ih, trouxão. O bar só tinha um sonho. Que dor cajou. Então... Eita porra, o cara da Rocket game caçando. Eita, ele não me achou, ele não achou meu corpo. Ah, mas ele tá chegando, ele tá chegando. Porra, tá longe pra caralho. Ele passou retaço no meu corpo, pô. Ele... Meu Deus do céu, pô. Tô engatinhando pela vida. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando, tô chegando. Já te cheguei. Olha aqui. Ai. Ai. Ih, pô. Gemidão assim no WhatsApp, assim, gratuito mesmo. É, pô. Vem, bá. Eu tô chegando, bá. Eu tô desesperado. Eu tô chegando. Ai. Eu achei que ia tomar dano de queda. Caralho, pô. Ixi. Toma. Ximicu. Cara, eu tenho que respeitar. Rapaz, bicho, cara, passou retaço no meu corpo. Cara, aqui não tem uma tia, pai. Epa, mas aí tu... Lá tu... Tu... De lá vocês beberam lá, ou tu não foi de jeito nenhum? Tem cara rilando ali. Tem cara rilando ali, ó. Na van? Na van. Foi pra pegar o carro da meia dele. É. Ah. Ele suscitou, ele suscitou. Calma, calma, calma. Tem alguma culpa pra curar a vida? Não, tem um forte aqui. Quer ficar de cima? Bota, bota forte, bota. Vem, tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Vamos ver, então virou um chão. Ih, esse cara acaba dentro desse forte, velho. Achei shieldinho. Matei, matei. Vem cá. Não dá win. Tô me rilando aqui. Tem um embaixo. Consegue finalizar aí. Ah, é. Me levaram, me levaram, me levaram, me levaram. Tá muito meado aqui. Ele vai rilando o outro cara aqui, pô. Calma, pô. Deitei o outro aqui. Ele não tá rilando aqui o cara que eu deitei, ó. O cara que eu deitei, ó. Vim, ó. Vim na frente. Boa, boa. Só mais você, bá. Só mais você, bá. Só mais você, bá. Tô vendendo não. Só mais você, bá. Falei. Gostou do 1940 Classic? Diabazinho, o teu problema foi quando tu soltou a coisa, tu soltou do lado da casa aqui, pô. O cara veio pela casa, pô. Roladinho, né? Roladinho, entendeu? Aí... Aí, pra ele foi mais se faz por isso que tu ficou. O cara já tá aqui em cima, mano. Pô, que agoniado. Falei, ué. É, esse negócio aqui é difícil subir. É, pô. É porque ele lançou aqui do lado... Ele lançou do lado desse prédio aqui, ó. E o cara só... Tem shieldinho bem aí nessa casa aí que eu deixei. Tem shieldinho e shieldão, hein? Tem cachorro, não, pô. Achei que tu tinha, hein? É, pô. Mas meu cachorro não fica latindo desse jeito aí, não, pô. Ah, filho da negra. Tá vendo, né, galera da live? É preconceituoso. Meu cachorro, ele... Meus cachorros... Ele bate no cachorro dele. Meu cu! Meus cachorros não latem desse jeito aí, não. Os cachorros são muito paz e amor. Esse é o streamer de vocês. Bate em animal. Rapaz. Meus cachorros aqui, ó. Aquele nem... Nem ao ao eles gritam. É, tu num ataque medo pros cachorros, né? Teu cu! Os cachorros vivem mais no mundo que aqui em casa mesmo. Tu abre a porta e diz, rapaz, aqui ó. Tá certo isso aí, vai embora. Só uma volta pra dormir. Só uma volta pra dormir. Só uma volta pra dormir. É, pô. Literalmente é assim, pô. Ah, vida porra. O cachorro vive no mundo, pô. Aqui de... Os cães daqui de casa. O meu não deixa sair porque é tão velho. Eu tenho medo de se perder. Não, pô. Tô motorizado, parceiro. Ele para, ele vai... Insolação da boa. Ele passa na rua ali, os carros tudo para, pô. Tem medo de atropelar ele. O cara atropelou ele aqui um dia desse, ninguém... Ele nunca mais ninguém viu ele, pô. Por desse... Desse atropelamento. Mas... Que marido cachorro perigoso. E o pobrezinho ficou... O cachorro quase morreu, pô. Mas sério? Ele tem 15 anos? Tem 15 anos. Esse cachorro vem pra porra. Essa cachorra que ele é fêmea, na verdade. Ela é dona de um dos maiores bordéis que tem aqui de cachorro. É a Beth dos Cuis, ela, né? Ela é a Beth, né? Só que dos cachorros, pô. É moleque, cara. Você sabe que a Beth trabalha lá onde eu trabalho, né? Só a Beth dos Cuis. Porra, ela trabalha na prefeitura, pô. Caralho, pô. Ela é empreendedora, parceiro. Ela tem um negócio dela. Né? Não foi da Beth Cuis Cuis, cara. Diabazinha, é porque tu não mora aqui. Mas aqui onde a gente mora, tem um cabaré que o nome dele é Beth Cuis Cuis. Ele é um dos cabarets mais famosos que tem aqui, pô. E antigo também. Tipo, a dona já é velha, já. A dona já é velha, pô. E os eventos, tipo, tudo grande, é tudo lá, entendeu? Pô, eles trazem uma galera famosa daí, tá ligado? Tipo, a Alisa Chance, que meu nome é Alisa Chance. É, acho que ele traz essa galera pra cá fazer o showzinho aqui, tá ligado? Que isso aí? Levar essa mulherinha? Levar, pô. Um dia desse ela tava aqui, pô. Aí, pô. Só até foi, né, Rafael? Puxa, no teu cu. Preusão dela é carão, pô. Só vai a nata de Teresina mesmo. Tipo, só a galera que é rica mesmo. Desemprezarão. Por isso que eu sei ela, por isso que eu sei ela se avalia na prefeitura lá. Essa é só um peixada doido. Com certeza. Ora, pô, os clientes dela é pro prefeito. É verdade, pô. Prefeito, senador, vereador, aí, parceiro. Aí, ou, ou, ou bota pra dentro ou ela expõe o que acontece, né? É isso aí, literalmente. Literalmente isso, né? Um tempo desse não veio a mulher melancia aqui fazer um show? E essa é antiga, essa aí, viu? Aí ela veio, aí vazou uma foto lá. Tava só a nata de Teresina, um monte de homem casado. Opa, vazou tudo. Foi maior confusão. Eba, foi confusão pra porra doido nesse tempo aí, viu? Mas acaba de respeito de Teresina inteiro, pô, lá, pô. Um cabaré da tia Beth. Um iguxo, ela. É a melhor amiga, ela. Faz aí, pô, essa movimentação aí, vai ver que tu consegue correr mó longe, faz isso aí. Eu já fiz, pô, só que é meio dificil pra ficar acertando o timing. É tipo meio segundo, fica apertando de meio e meio segundo que vai. Porque, ó, pra PC tu vai apertar, às vezes, mais rápido do que... Aí, às vezes, ele agacha na hora. Pô, presta no board aí pra fazer a missão aqui. Cadê? Toma, toma. Só pra fazer a missão aqui de fazer... É cinquenta mil, né? É. É uma manobrinha só, é só dar um mortal aí. Só um segundinho, já, pra você que eu já fiz. Tá no junto, tá no junto, pode ficar. Eita, ó. Tem gente aqui. Eita. Boa, pô. Deitei aqui outro. Olha aí, já vazou seu skate aí de volta. Uma mulher na hipada que ele nem viu. Faltando um aí, né, Pedro? Morreu direto ou morreu direto? É o que eu deitei não. Certo, morreu direto esse daqui. Pô, o Botafogo virou em cima do Bragantino, cara. Sério? Tava dois a um, até a última vez que eu vi. Tô de esporte aqui. Ó, tem cara aqui na frente. Nossa, que eu queria comer um açaí agora. É brincadeira. De novo, cara. Porra. Porra, e o Grêmio... O Grêmio tá ganhando o Corinthians, cara. Meu Deus do céu. O Corinthians tá ganhando o Grêmio, na verdade. Gente pra porra. Eu não gosto dessa aí, pô. Odeio. Amaria, pô. Tem gosto de terra. Tem cara voando. É, eu ia falar. Tem gosto de terra, pô. O Botafogo virou dois a um em cima do Bragantino e o Corinthians tá ganhando do Grêmio. Isso aí é bom pra vocês. Eles tão lá na Disney. Tô com a fenda aqui, se quisendo. Não tô indo pro buraco aí, deixa esse cara lá. Tão muito na vantagem, os caras. Ê, pô. O buraco lá, quando tu sobe lá em cima lá, tem um monte de coisa, pô. Um monte de... Que buraco? Onde tem aquela ilha lá, pô. Lá em cima tem um monte de... Ah, sim, sim. Uma louca, pô. Tava jogando com o João. Nem sabia que dava pra subir ali, pô. Dá, pô. Antigamente, aquele cubo bem ali, ele te dava shields que ficasse perto dele. E se tu atirasse nele, ele te dava uma lapada de volta. Ele era... Ele era zangado. Ele era zangado. Ele era zangado. É, pô. Ô, javazinho, pega aqui, ó, pra tu ficar com duas, ó. Ó, se alguém quiser movimentação, ó. Eu queria pra tu conseguir fazer mais fácil, só tu botar uma arma na mão ó. Que aí tu consegue acertar o timing. Tá no dezenove, hein? ali ó tem uma torre aqui ó eu vou levar aqui a bug importante aqui eu tenho um bom eu tenho uma fortaleza portátil também aqui se alguém quiser é maneirinho o botão deu um tiro aqui alguém atirando em mim é pra cá nossa olha os cartão pô meu Deus que atacar fortaleza no topo da montanha pô nossa então nem troço nem troca com esses caras aí e como cogumelo e aqui tem eu tenho estudão e aqui tem chudinho aqui também é o chudinho preciso que já fechou os 50 aqui e nós os caras tem visão de tudo pô eu nunca pensei em fazer isso estão destruindo um árvore de 30 tá ligado né é para os caras estão tardando mesmo pô tá andando na vida pô se fechar essa montanha esquece pô não vai fazer não vai ser que ajuda aí vai vai sair daí olha a safe é para eles ainda é não é não atrás não na verdade é para eles mesmo o que a gente tem que ir vamos pelo outro lado aqui vamos pelo outro lado de cá é pois é bora logo arrudeando pela negativo deles aqui mais fácil eu tô vindo aqui para o varejo eu atacar e lá eles tampou olha isso aí pô dá nem para subir lá pô tá pô tem o bichinho lá que dá certo em lá ou aquela cordinha lá ó não mas a cordinha ainda não vai dar lá em cima não porque eles botaram a fortaleza por um procurou um lugar para fazer isso também e esses caras são gênios por genial e tem que pegar um lugar com couve por ó essa casa bem aqui que eu vou marcar ela tem uma fenda aqui para gente usar no subsolo dela e tem que ver se é que eu tô pensando é acho que tem aqui ó essa casa azul bem que tá pingada bora ficar nela que ela tem fenda é qualquer coisa o que é e não pega o zapo de brinde e aí cuidado aqui tem gente aqui tem gente aqui aqui ó o carro vermelho muito medo não matei um aqui boa a gente botou para dançar na hora mesmo eu que botei eu acertei ele aí acertei junto comigo bora aqui ó e os caras lá estão morrendo da torre lá ó morreu aqui ó tem outra fenda aqui ó tem outra fenda aqui ó tem outra fenda aqui ó tem uma fenda bem aqui ó aqui da do mapa aqui mesmo ó e aí 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 a mentira e os caras vão chá de fenda não sou eu sou eu pra cá tudo mas tão tão vindo tão vindo eu acho e estão lá em cima são eles mesmo tão vindo não sou eu e aí porra tô com dor de vida tem baú embaixo aí ó tem um shieldão aqui ó oi shieldão oi bebe aqui ó bebe aqui ó bebe aqui ó oi 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 os cara não é raro uma em mim cara valeu eric games pela hospedagem cara os cara não é os cara os caras os caindo estão lá porra pra maria bicho a gente tem que esperar safe de novo mas aí vai ser osso tem que bater essa fenda ali ó tem uma fenda no subsolo aqui ó pra ser gastado aqui ó não tem uma fenda não Vai na frente do subsolo quando a safe estiver fechando A safe estiver fechando Não, pô, a gente pega logo a montanha, bem daqui, ó É bom levar uma fortaleza, eu vou levar Eu tenho um, eu tenho um, eu tenho um Ah, então pronto, bora Vou pegar a montanha Ah, não, essa aqui não é nem tão alta assim Agora essa montanha aqui é boa, essa aqui, ó Sai aqui, ó Mas não tá lá Ah, não, é fora É, então é isso aí mesmo Onde tá o drop Aí, estou acertando Que isso, cara Tem gente atrás também Tem cara atrás, hein Vou jogar a fenda aqui Não, não, tipo, vou jogar ali Vou pegar esse homem-aranha aqui, é Melhor que o grappler O cara embaixo tá alto Cuidado, cuidado, cuidado Ai, ai Eu quero aqui, eu quero aqui, ó Até a da árvore, até a da árvore Pode botar pra dançar Cerrar agora seis horas, aí sim, Eric Tem cara na esquerda E tem sniper, viu? Mas o cara entra e a gente tá vendo ele entrar Quem é que quebra esses pneus ali? Ó, o cara tá bem aqui no negativo, ó Aí ele não... Ó, os caras estão rodando Ó, pior que não dá pra dar a cara pra pegar ele Porque os caras estão cravados Pois é, pô Ó, os caras dando vazio com ele Tem outra, tem outra coisa Se vocês quiserem eu boto mais na frente aí, outro Vou colocar a fenda aqui, é só pra vocês te falarem Meu Deus, tem que ir à terra das pedras É, mãe, a gente tá no... Chamou muita atenção botando esse bicho aqui, não vou mentir Ó, e tem o cara da sniper ali, a terra da árvore ali, ó Bora, 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 cacique Não, 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 calma, calma A C vai ser mais pro meio lá, ó É, pra onde os caras estão A gente usa a fenda Pô, espera, calma aí, calma aí Peraí, bora, bota a cabeça assim não Ó, os caras botaram o coisinho Nossa, é merda Tenta pegar essa cacada nova, ó Me deixei na vida, ó Olha, ó Eu não tenho essa capacidade Ai, cara, deu foi um negócio Ai, tá muito medo, tá muito medo Boa, calma Boa, usa fenda, usa fenda, usa fenda Vai, vai Aqui, ó Vai pra onde, vai pra onde Cai na fortaleza Aqui eu posso botar outra fortaleza se quiserem E aí Taca a tua, taca a tua então, fala Taca a tua Tá riscado cair de boca assim nos caras Hum, de boca, hein Bota a bica aqui então, ó Ali, joga, joga Joga já, ó Os caras estão se matando Vem lá Nossa, uma granada Tem mais uma aqui Tem mais uma aqui, ó Ó os caras batendo lá embaixo no céu Tem uma daipada, 97 que eu tirei Já tirei 97, tá minhado Opa Eu avanço, avanço, avanço Avanço que um tava deitado Devem tá caindo nessa Aqui, aqui Aqui, aqui Tô com dois, tô com dois, tô com dois Boa, 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 boa Boa, time Que é isso Que é isso? Essa é a coordenadinha aí, pai Trofia do Anás Tá louco, pô Ei, essa aí a gente foi coordenadíssimo, pai Tá louco